As imagens de satélite mostram aqui pouquíssima nebolisidade no centro e sul do país. De fato, os próximos dias serão de tempo firme. As principais áreas produtoras de milho segundo a safra já vem sendo alertadas sobre a falta de chuva. Então atenção produtor, entre hoje e dia 24 não chove, desde o sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Aí entre os dias 25 e 29 volta a chover no oeste do Paraná, partes de Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. Boa notícia, né? Mas o problema está na semana seguinte, a chuva corta de vez. Na virada do mês não há previsão de chuva em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, além da metade sul do país. E é claro que isso já preocupa, pois o milho segundo a safra pode ser prejudicado e não há aí perspectivas de chuvas fortes e também persistentes. A chuva não chega nem até maio. Realmente ela fica concentrada nos estados da região norte e nordeste do país. Como o ar frio é um ar seco, além do tempo firme, na virada do mês as temperaturas diminuem significativamente no centro-sul do país. Há possibilidade de geada nas serras gaúcha e também catarinense. Mas na maior parte das áreas produtoras de Santa Catarina e Paraná, temperaturas em torno aí de 6 graus. É, o frio vai dominar o país. Para essa semana a presença de um ciclone subtropical próximo ao sudeste brasileiro aumenta a chuva em toda a Bahia. Metade sul do estado é beneficiada com reposição de água no solo. No sertão nordestino a chuva também chega com risco de temporais e leva aí prejuízos para o vale do São Francisco. Nas áreas produtoras de algodão, no oeste baiano, como é o caso aí de Barreiras, a chuva não é bem-vinda. Os produtores estão também preocupados com eventuais perdas da qualidade das maçãs e por conta do tempo chuvoso tardio. Então, vamos lá.